Bom dia, galerinha! Bom, eu tô aqui e eu tô jogando Block Party e a gente vai jogar aqui no servidor da Craftlandia. Eu cheguei na sala e já começou o jogo. Bom, é o seguinte, eu escolhi a Craftlandia por um simples motivo de que a Craftlandia aceita quem tem conta no Minecraft, quem não tem e você também pode conseguir coisas no jogo, no servidor, só jogando, você não precisa necessariamente gastar dinheiro com isso. Não. Preto aqui. Ai, não deu sorte, eu não corri. Bom, é o seguinte, a gente vem aqui, eu tô morta e a gente vai ver um pouquinho do jogo. Eu nunca sei onde que é a área, eu acho que é a ponta do jogo. E a gente vai ver um pouquinho do jogo enquanto eu vou falando pra vocês algumas coisas que tem específicos aqui no servidor da Craftlandia. Você ganha dois coins a cada 10 minutos alugado e você pode ir na loja do jogo e trocar isso por VIPs ou por prêmios reais, como conta de Minecraft até iPhone 5, iPhone 6, desculpa. Então, a gente pode ganhar de várias formas jogando isso. Então, vocês se divertem, você pode se divertir com seus amigos, você se faz como líder do grupo e você, quando entrar num jogo, você chama todos os seus amigos que não estão em um jogo. E eu acho esse esquema da Craftlandia muito legal. Bom, esse negócio aqui vai demorar, ó. Por exemplo, eu acabei de ganhar o bônus de ficar um tempo online. Eu vou tentar... Ai, eu vim pro quiz! Eu não vim pra onde que eu queria. Ai, peraí, não é aqui que eu queria, peraí. Cadê? É... Cadê o Block Party? Não? Não? Alguém viu? Aqui. Isso. Aquilo lá é do quiz. O quiz é outro que eu gosto muito. Só que, né, não é esse que eu quero. Então, vamos aqui. Hoje... Eu gostei... Eu amei jogar Block Party. Eu sou muito ruim, desculpa, gente. Se eu decepcionei vocês. Mas... Ah... O Block Party é muito legal. Ah, outra coisa. Esse moço aqui tá sem skin. Aquele lá também. Todo mundo aqui pode usar skin. Se você tem ou não com o original. E... Isso não é uma exclusividade dos vips. Que normalmente é isso que acontece, né? Se você é vip, você pode usar skin. Aqui não. Você usa skin, então se você... Ai, tô aqui no marrom. Eu já sabia de tudo. E aí você pode pegar e ter a sua skin disso ou daquilo. Você pode até encontrar o Superman. Você pode encontrar o Demolidor. Até o Sanji você pode encontrar. Porque eu já joguei quiz com o Sanji. Eu não acreditava que eu estava jogando com o Sanji. O Sanji não morreu. O Sanji... O Sanji está... Ele não... Não aconteceu nada com o Sanji. Ele está só tirando um tempo jogando Minecraft na Craftlândia. Coda, só que não... Ó, gente. Eu estou... Esse jogo está roubando comigo aqui. Aí. Ai, moça. Não faz isso não. A moça se matou. Você viu? Verde ali. Verde. Aqui. Isso. Tudo muito certinho. Você também pode jogar... Esse daqui é a loja. A loja a gente pode comprar. Para esse jogo... Poção... Eu vou perder. Ai. Poção de agilidade. E... Aí, ó. Perdi por bobagem, né? Mas tudo bem. Vamos de novo. Mais um. Só para... Eu não... Né? Vocês falam... Eu tenho certeza que eu sou muito ruim. Porque eu realmente sou. Então, né? Fazer o quê? Sou mesmo. E depois eu quero levar vocês para ver a loja. Para... Para eu ter certeza que eu mostrei tudo o que tem no jogo para vocês. Você mostra? Aqui eu vou me jogar de dia. Porque dá para ver. Pegar de noite é mais legal. Mas para gravar é melhor de dia, né gente? Igor. O Igor é uma banana. Cadê o Igor? O Igor deve ser esse. Maranhinho. Não. Esse é o Leandro. Cadê o Igor? Igor. Cadê o banana? Não. O Luffy. Oi, Luffy. Oi, Luffy. Luffy. Cadê? Madara. Kit. Fernando. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. O Draco Pulano, loucamente. O Kibartino. O Iron. Preto. Ai meu Deus. Mato Grosso do Sul. Gente, não dá para ver cor à noite. Isso é só muito ruim. Não. Ai, vai. Isso. Cinza. Cinza. Meu Deus. Essa cor aqui. Ai. Que bom. Essa cor. Branco aqui. Branco. Branco aqui. Esse é branco. Branco. Eu espero que seja. Aquele Creeper LGBT. Gente, tem muito skin legal, né gente? E eu aqui. Desculpa. Estou esquecendo que eu estou aqui no jogo. com o Reacher. Aguarde azul claro. Se eu quiser azul claro. Não é azul claro. Aqui é azul claro. Meu Deus do céu. Isso. Eu estou entre os dez melhores. Está ótimo. Eu acho que esse é o meu recorde pessoal. Acho que eu nunca fiquei entre os dez. Já está bom. Eu vou jogar sempre à noite agora e gravando. Vamos lá. Esse daqui vai ser difícil. Vamos ver se é difícil. Está aqui do ladinho. Está de boa. Trampelo. Isso. Estamos de boa. Estamos de boa. Vamos lá. Quatro. Não. Eu vou ganhar, gente. Verde claro. Aqui. 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 Não ganha nada, né? Vocês são menor que eu. Estou sabendo. Ah, meu Deus. Aguenta. O que deve ser? Aqui. Isso. Você vai no caminho do povo, entendeu? Ai, gente. Esse daqui. Ai. Ai. Eu perdi. Droga. Ah, tudo bem, né, gente? Acontece. Eu estava entre os cinco menores. Está de boa. Está tranquilo. Cinco ou seis. Não sei. Ai, hoje. Bom, vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês a loja que teve um up. Da última vez que eu fui, eu descobri que a loja melhorou para caramba. Oi, gente. Vamos para a loja. Vamos ficar lá. E aí, a gente vai para a loja. É que, por algum motivo... É que, provavelmente, é para abrir a loja do jogo, que é cada uma diferente da outra. Bom, o primeiro que eu quero falar para vocês é a conta Minecraft original, que está 80 mil coins do jogo. O segundo, um KK, um milhão, PS4, 900K, um Xbox One, um teclado e um mouse da Razer, 80K. Eu não sei se compensa muito não, mas... Né? É. Um VIP, 30K. Isso daqui é super legal. Bom, eu vou falar do VIP, porque senão, né, tipo, um VIP 30K. Mas o que é o VIP se todo mundo pode trocar skin? Bom, é o seguinte. Ah, tá. Oh! Bugou, bugou, bugou. O cara não... Bugou, no loja. Isso. Aqui. O VIP, ele é o seguinte. Ah, eu não posso usar... Aqui, isso. O capacete especial. Você pode colocar um bloco especial como capacete, como se ele fosse um capacete. Eu nunca vi ninguém usando isso. Então, eu não sei dizer se isso parece legal ou não. Bom, você pode também apostar os coins que você tem para ganhar prêmios. Eu também não sei direito como funciona isso. Tudo bem. Vai ter uma cidade, cada um vai ter sua casinha. Isso aí é interessante até. Efeitos e visuais. Por onde você anda, eu não vi ninguém com efeito. Mas provavelmente seja... É... Brilhinhos, alguma coisa assim. IP exclusivo... Eu não vi em breve. Mas é bem legal, porque vai ser um negócio só de VIP. O Morphire é muito legal. Eu vi um cara sendo a Surround Witcher. Tipo... Foi muito legal. E... Mundos especiais... Né? Que é só para VIP. Vai ter músicas... Sistema de notificação... Spawn VIP... Aqui você escolhe tag. Ali não apareceu ninguém. Eu vou procurar. E um tapete mágico. Eu não vi ninguém flutando por aí. Por exemplo, aqui você vai escolher. Essa pondinha gamer. Tem muita gente usando youtuber. Né? Mas... Mercenário aqui. Então você escolhe. E... É bem legal. Eu acredito que seja. Bom... 30k. Aí você pode também comprar outras coisas. Por exemplo... Crédito na Steam por 30k. É um jogo de 129k. Você ganha. Né? Você troca. Um PC Gamer. Dois kk. Então você pode ou comprar um PS4. Ou você pode... Dois PS4. Você pode comprar um computador... Né? Razoável. Um Moto G. 100k. Um iPhone 6. 1.8 milhão. 1.5 milhão. Você compra um notebook. Então aí você... Escolhe aqui. Você vai jogando. O que eu acho que vocês tem que fazer. Se você não tem o Minecraft... A primeira coisa que você tem que fazer é isso daqui. Né gente? Né? Porque... Tem que... O Minecraft tem que pelo menos valorizar aquele jogo que você está jogando. Acredito eu. Bom. Eu espero que vocês tenham gostado do jogo. Apesar de eu nunca ter ganhado nenhum. Mas... Deixa aí. A gente tem vários jogos aqui. Que a gente pode jogar. Arena. Batalha Naval. Block Park. Bomberman. Bomberman. A primeira vez que eu ganhei. Que eu joguei. Eu ganhei. Foi muita sorte. O Campo Minado é muito legal. Apesar de eu ser muito ruim. Invasão Zumbi também. Gente, é um jogo melhor que o outro aqui. Então se vocês gostarem. Entrem. Façam o seu cadastro. É gratuito. E vocês podem... Chegar... Vocês podem jogar e ganhar prêmios com isso. Bom. Essa é a dica da Sharon. Deixa aí o seu comentário. Pra eu ver o que vocês acham que eu devo jogar. Beijo da Sharon. Fui. Tchau. 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 Tchau.